Olá, olá, belezuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma receitinha super prática para a dona de casa. Hoje nós vamos aprender a fazer um sabão bomba. Um sabão maravilhoso que rende e desencarne a roupa mesmo. E eu não estou usando só para roupa não, viu? Eu estou usando para lavar banheiro, para lavar chão, onde os pets ficam. É uma maravilha e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Gente, está essa barulheira porque tem um monte de cachorro de rua aqui. Eles vêm aqui no portão comer ração e os nossos aqui de dentro ficam alvoroçados, tá? Então, gente, já vai curtindo, vai deixando o seu like, vai compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais para ajudar a gente, tá bom? Não vou ficar falando muito não, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Beijoca a todos os meus inscritos, tá bom? Bom, pessoal, para a gente começar a fazer o nosso sabão bomba, aqui na minha bacia eu já ralei, ó, uma barra de sabão de pedra IP. Eu uso essa marca porque eu gosto muito, tá, gente? Mas vocês podem fazer aí da preferência da marca de vocês. O Elvis, filho, não pode ficar curicando aqui, meu amor. Deixa eu tirar ele daqui, gente. Gato é curioso, né, gente? Então, é uma barra assim, tá? Normal. Eu ralei, tá? Ó. Esses pedaços maiores, ele derrete quando vai para a máquina de lavar, tá? Então, o próximo passo é ralar uma barra de sabão em coco. Tá aqui a minha barra, tá? Eu vou colocar aqui. Essa barra é da marca da Minuando e ela tem 100 gramas cada barra, tá? Aí você vai colocar um sabonete luxo branco, buquê de jasmin, que é o que mais branqueia a roupa, tá? Ele tem 85 gramas. Então, vamos colocar aqui também. Eu tenho aqui uma pastilha de anil, que eu também ralei, tá? O anil, ele vem de caixinha assim, tá? E ele vem embaladinho assim, ó. Então, você pega a pastilha e rala. Aqui eu tenho um pacotinho de bicarbonato de sódio de 70 gramas. É o que nós vamos precisar, tá? Você encontra em mercado. E por último, 1 kg de sabão em pó da sua preferência. Gente, ó. Eu vou colocar aqui. Agora nós vamos misturar tudo. Depois de tudo bem misturadinho, você, antes de colocar esse sabão no seu pote e embalar em pote fechado, você vai deixar um dia ele assim na bacia. Por quê? Porque tanto o sabão de coco, quanto o Lux, eles são hidratantes. Eles são sabonetes e sabão úmido. Então, se você pegar agora o seu sabão do jeito que tá aqui e colocar em pote fechado, o que ele vai fazer? Ele vai melar. A umidade vai fazer com que ele fique todo em pedrado. Então, vamos deixar descansando por um dia. Só amanhã, no horário de hoje, nós vamos colocar ele em pote fechado. E aí ele está pronto pra ser usado, tá bom, gente? Aí o que você vai fazer? Coloca lá a roupa pra lavar na máquina. Ou de molho numa bacia, como você tá acostumado a fazer, tá? E vai colocar a medida da sua preferência desse sabão bomba na máquina, ou na bacia, ou no tanque. Como você tá acostumado no seu dia a dia, tá? Coloca lá a medida que você costuma usar e põe pra lavar. Normal. Você vai ver a roupa branquear, desencardia, ficar limpa e perfumada. E esse sabão é bom pra limpeza da casa também, tá? Então, façam e voltem aqui pra me contar o que vocês acharam. Tchau. 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 Tchau.